o desgraçado tá com o mozinho ele deitou no chão na hora que ele me viu tomou e deitou no chão lá não pode nunca Fala, Fala, Fala Fala, Fala V1 Yes! Yes! Play Skyvlar! Echichichu! Da! O cara não sabe nem de onde se tomou o tiro É mesmo Que loucura meter esse meião aqui Não, aqui eu sempre faço isso Vou montar com alguém sem raider aqui E aí é só Deixa teu comigo quietinho aí Mental, a nossa direita Ah, tá, já ouvi Só a direita, não, só a direita Tá de 7 gun Ah, não sei se eu dei Eu morri, morri Dei uma na perna dele, eu acho Feito Matei dois Quase levei o terceiro Quase Não, não sei se eu dei O que você tava falando sobre ele não tá aqui A movimentação não é de... É? Você acha que é escape ainda? O que você acha? É escape ainda, né? Aham, é escape ainda Vai esperando que você se escape Eu vi pela movimentação que era raider Agora você... Agora você... Agora você vai... Uou! Peraí, isso é PMC Não, não Peraí, você engoliu outra granada, você tá de sacanagem Cara, impossível Que isso, cara, não para de tocar a granada não, cara Tem dois aí Cara, esse maluco aqui Tomou muito tiro, não foi pouco tiro que ele tomou, não Esse maluco tomou, foi muito tiro Você é louco Fala que ele tá aqui Oh, oh, traga Uh-huh, tá? Uh-huh, tá? Uh-huh, tá? Uh-huh, tá? Uh-huh, tá? Granada Uh-huh, tá? 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 Vamos lá. Granada, tudo! Ah não, acho que o PMC matou ele. Tem um cara de Vector aqui, eu acho. Ok, ok. Tem um Raider lá. Ok, Raider é all. Vamos lá. 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 E aí, meu senhor Lutz do Sanitar. Qual a arma que ele estava? O P-91 O pizdareke na vantushim chari A gente vai para lá e deixou o Lucian aqui. Obrigado. Obrigado, senhorita. SP-7? Nada não, né? Sanitar Bag. Tem quest que tem que entregar essa bag da Sanitar? Não. Não, né? Foda! Pô, cara, sério? Pô, que esquema do inferno? Toma aí, cara. Deixa eu me recuperar aqui, cara. Acabei de sair da uma batalha. Cuidado. Deixar eu jogar. Tem uma briga aí pra mim? A bola aqui não vale nada. Esse aqui também não vale nada. Tem uma briga aqui. Tem que pegar o pau meu. Dá essa tua armadura aqui. Essa mochila dele aqui só cabe tecido, não é isso? SF-MP. É só... 20 cabidinhos ou menos. É isso mesmo. É. Vamos embora. Vamos embora.